Façam aquilo que fizeram sempre ao longo destes anos, principalmente ontem à noite. Alegria! Transmitam alegria para as bancadas, para o peão. Xeranguinha é xeranguinha, para sempre. Bom desfile! É de isso que eu tô falando! Olha a xeranguinha! Chegamos, chegamos, chegamos! Alegria do Ianas, comissão de frente para as fascistas! Opa, ai opa, essa vez não vou. Opa, ai opa, essa vez não vou. Opa, ai opa, eu que me der é palhaçada. É só brincadeira. Quem sou eu, quem sou eu. Opa, tu na bebida. Opa, eu te enganaria. Opa, ai opa, ai opa, eu vou. Opa, ai opa, eu vou. Não me enxergar é o tanto Quero em contigo Meio valerilho pra mostrar Seu valor é todo mundo Ah, eu sou No brilho de a cara É o tanto Quero em contigo Feito amerilho pra mostrar o seu valor Minha bateria Minha bateria é empolgada E a escola E a escola Sem o avaleiro que seria o valor Oh, quem não se lembra Dessa figura em contão Veste no brilho E da lição de moral E o tempero pra ter gravata E a cara de pintada Vindo com vontade Oh, não Esse palhaço nobre É meu irmão O tempero já tem gravata E as caras de pintada Vindo com vontade Mas, ou não Esse palhaço nobre É meu irmão Veja o som A charangue e a colorida Faz a homenagem na avenida Com paz e amor Opa Ai, opa Dessa vez não vou Mas, ou não O tempero já tem gravata É a palhação É só brincadeira E as caras de pintada Quem sou eu Sem fluir Vou amortar e virar Vou ter que a mataria Eu vou Chorar de uma sora Ai, doutor Não venha a cara Por favor Quero um cantinho Bem maneirinho Pra mostrar o seu favor Ai, doutor Não venha a cara Por favor Quero um cantinho Bem maneirinho Pra mostrar o seu favor Minha bateria Me pode travar Samba Não venha a cara Não venha a cara E a corra Sem o abateiro Que seria o canal Porque eu te lembro Nesse amigo de imortal Pé-se e no rio Que dá-se o animal Sem ver o canto Sem capata E a casa Sem pintada Vem 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 É uma liga toda vida, vai pra você na vida de um lugar Um gás de amor, o mar, a roupa, o mar, o mar, o mar, o mar, o mar É uma liga toda vida, é uma liga toda vida Um gás de amor, o mar, 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 o E a bateria é importada São as minhas E o cachorro Sem prabandeiro que seria o mal E o ar É só por emoção Peste no risco Lutando no final E eu não volto lá Lutando no final E o cachorro E a bateria é a cara bem desada E eu não vou ficar E o cachorro É meu irmão, é meu irmão A chora que tá coronilha, mas é o verdadeiro que tá bonita Com paz e amor, roubar a roubar Essa vez não vou, mas tá bombeira É, é palhaçada, é só brincadeira É, é palhaçada, é palhaçada, é palhaçada É, é palhaçada, é palhaçada, é palhaçada Ai, vou, só brilha a cara, por favor Quero cantinho, permaneiria pra mostrar o seu valor Minha bateria é palhaçada, é palhaçada, é palhaçada É palhaçada, é palhaçada, é palhaçada Oh, quem não se lembra, é o que 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 é É palhaçada, é palhaçada, é palhaçada É palhaçada, é palhaçada Esse palhaçada, é palhaçada, é palhaçada, é palhaçada Essa vez não vou, só brilha a cara É palhaçada, é palhaçada É palhaçada, é palhaçada Quem sou eu, quem sou eu Oh, quem não se lembra, é palhaçada Quero cantinho, permaneiria pra mostrar o seu valor Ai, vou, só brilha a cara, por favor Quero cantinho, permaneiria pra mostrar o seu valor Ai, vou, só brilha a cara, por favor Pelo cantinho, permaneiria pra mostrar o seu valor Minha bateria é palhaçada Salve!